Esse é o programa Blitz do Zar, hoje dia 12 de setembro de 2023, passando aqui para fazer mais uma exclamação referente a atuação do vereador Antônio Filho de Botuporã, esse cara que está fazendo a diferença aí na Câmara cobrando, denunciando, cobrando o que é direito pelo povo, inclusive aí nesse vídeo, na sequência dele você vai ver a atuação da sessão de ontem, dia 11, lá em Botuporã, onde cobra aí, referente a ônibus que está em péssimas condições de uso estradas, fazendo indicações de pavimentação de ruas e muito mais. Antônio Filho está aí sendo presente, inclusive ele frisou uma parte que é preocupante. Nessa sessão, segundo o vereador, tem alguém que está denunciando que está sendo usado carros, carros, caçambas carregando entulho e outros materiais para pessoas particulares. Se isso estiver acontecendo, é um crime e tem que ser investigado e tem que ser denunciado pela população e pelo vereador. O vereador coloca aí nas suas palavras onde está acontecendo isso segundo informações e ele está correndo atrás de provas para fazer a denúncia até no Ministério Público. Aí está aí as palavras e a atuação da sessão do dia 11 de setembro de 2023 do atuante vereador Antônio Filho de Botuporã. Segue o vídeo. Valeu galera. Britos do Zar, do Aquindoê, a pimenta nos olhos de quem merece. Dores, boa noite nosso assessor, doutor Rafael, boa noite público presente, boa noite às pessoas que nos assistem através da rádio alternativa, também através das redes sociais. Quero invocar as graças de Deus para auxiliar os nossos trabalhos e declaro a sessão aberta. Há um momento que eu peço aos colegas e os presentes para se fazerem em pé, para fazermos a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixem cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Vereador Antônio Filho. Boa noite, senhor presidente, colega vereador, assessor jurídico, doutor Rafael, e o povo presente, quero dar uma boa noite a todos. Em nome de Douglas, quero aqui também dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo pela rádio alternativa e pela rede social, e vamos aos trabalhos. Vereador Antônio Filho. Senhor presidente, eu quero dizer, eu vou falar, como eu falei a semana passada aqui, quero falar hoje novamente, e quero dizer para o povo que está me ouvindo, aqui e em todos os lugares. Eu não faço a coisa para estar procurando pessoas, opinião, assim. Eu falei, a gente errou, errei, mas a gente só errada e segui no erro. Então, como eu não fui procurar ninguém, em casa de ninguém, agora eu me ressuscitei e pensei, tem comércio, tem o CPJ, tem a casa do povo que hoje está sendo a secretaria, tem o correio, tem o escritório que também tem o CPJ. Então, como que a gente possa mudar isso aí, a culpa vai ficar em quem? Em quem votou? E quem fez a culpa? Então, depois veio o projeto de lá, para não ficar a culpa no gestor, é o vereador quem vai pagar por isso. Então, quer dizer, ao que eu digo, eu não voto por pedido de ninguém, por mandado de ninguém, para pessoas falarem assim, ah, você vai votar contra, eu já vim com o meu pensamento, como eu errei, eu errei, e hoje meu voto é contra. Com a sua fala. Então, vereador Marcílio, eu vou voltar o tempo, e você vai ter cinco minutos. Continuando a minha fala, que foi cortada mais uma vez pelo presidente, porque se sentiu ofendido, ele sabe que ele está errado. Ele cobrou deles e fez... Perfeito. Melhor ainda. Melhor ainda. Porque, independente da situação de estar transmitido ou não, eu estou transmitindo ao vivo aqui no meu Instagram, a minha fala. Então, senhor presidente, eu não obtive ainda respostas da gestão, da equipe do prefeito, na qual o senhor tem acesso livre, é bastante ligado, sobre a questão dos critérios. Eu entrei em contato contigo semana passada, porque uma cidadã me procurou. Vereador, você está sabendo das indicações que estão acontecendo referente às casas populares, que é um programa habitacional, social, que deveria ser destinado à assistência social? Aí eu procurei saber. Aí, na sua fala, tu me falou, de fato, eu tive direito a 15 indicações, 10 na sede e 5 no meio rural. Antônio Filho. Senhor presidente, então é como a fala do colega Marcílio disse aí, então é por isso mesmo, sim, eu encaminhei um ofício para o gestor, pedindo a ele documento dos carros, alugado e documentação, carteira de habilitação de todos que trabalham lá, ser habilitado. Que possa ter alguma coisa aí. Então, coma. Está provado aí que o homem está em péssima está ação de andar. E é difícil mesmo andar. A gente se tira por os carros da gente que a gente tem. Se a gente tiver um carro que faltava uma peçazinha, a gente precisa estar cuidando para o maior poder não acontecer um acidente. E aí não está carregando, não é só uma pessoa, não está carregando muitas vidas. Mas, enquanto isso, eu estou vendo, sabendo, falaram. Mas eu vou acompanhar, eu vou acompanhar que está tendo caçamba carregando ração para pessoas particulares. E o dia que eu achar, eu posso chegar onde estiver. Eu vou afirmar e vou denunciar. Se alguém dizer que não está acontecendo, então eu acho que não estão vendo. E não só caçamba, não. Tem mais coisas erradas por aí que vai descobrindo. Agora, o prazo é só eu achar descarregando e pessoas que trabalham na prefeitura fazendo trabalho particular. isso é uma coisa que não possa acontecer. E está acontecendo no município de Botaforã. Não só um, não. É várias pessoas que estão usando os carros do município para poder fazer, transportar algumas coisas. Então, não é por isso que eu pedi e vou tornar reforçar, eu quero que mande a toda a documentação dos motoristas e dos carros alugados que eles têm no município. E muito obrigado. da celeridade, eu quero convocar os colegas vereadores para uma sessão extraordinária na quinta-feira às 19h30. Porque afinal de contas o nosso gol merece respeito.